No meio de hoje o meu tio vai ser escapar de uma prisão toda feita de Legos Eu não sei o que que tá acontecendo Basicamente ontem eu dormi e eu acordei simplesmente preso nesse quadrado cheio de pecinhas Pecinhas não né mano, porque essas peças aqui são gigantescas Sinceramente eu não sei quanto tempo eu tô aqui e eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer pra sair desse lugar Esse lugar que eu tô, ele é literalmente um cubículo Tem simplesmente quatro paredes de Lego e nenhuma delas tem uma porta Ou pelo menos uma janela pra ventilar o ar e eu conseguir respirar melhor Talvez alguma dessas peças aqui ó, sejam vazadas e tenha alguma coisa que me faça sair daqui Ai mano, o que que tá acontecendo? Eu só quero sair daqui, socorro! Alguém aí fora me ajuda! Renaldinho, cale-se, já tem anos que eu estou te observando Nós não nos conhecemos pessoalmente, pode me chamar de Bloco Bloco? Que nome estranho! Quem que é você? O que que você quer comigo? Eu te prendi nessa prisão de blocos e você tem apenas 24 horas pra escapar desse lugar Caso contrário, o Renaldinho nunca mais será visto por ninguém O que? Como assim? Eu quero sair desse lugar! Bloco! Quem é você? Me tira daqui! Ai mano, eu preciso sair desse lugar Calma Renaldinho, calma Você precisa pensar com a cabeça Vamos dar uma olhada no que que tem ao meu redor Tem blocos, blocos e... Nera Isso aqui é um sofá Eu nunca fiquei preso em uma prisão de blocos Mas podia ter pelo menos uma cama ou algum lugar mais confortável pra passar o tempo Fora que esse lugar não tem nenhuma janela e nenhuma frestinha pra poder entrar o ar Eu preciso até controlar as minhas emoções porque se eu respirar muito rápido meu oxigênio desse lugar vai acabar Deixa eu sentar um pouco aqui nesse sofá pra ver se pelo menos eu descanso um pouco Ai! Nossa mano, é bem desconfortável eu ficar sentado aqui É pior do que ficar no chão Essas bolotas dos encaixes aqui ó, ficam incomodando a minha perna Mas tá, eu preciso pensar Deve ter alguma pista ou algum enigma dentro desse lugar que me ajude a sair daqui Calma Renaldinho, procura, procura Talvez se eu desmontar as peças do sofá Pior que não mano, tem mais parede de Lego do outro lado Deixa eu ver... Pera, é impressão minha ou isso é um papel? Será que isso tava o tempo todo aqui? Que bizarro Toda frase tá escrita com cores diferentes Acho que pra lembrar os blocos de montar Mas a mensagem é O assento te levará a saída O assento me levará a saída? Como assim? Eu não entendi muito bem esse enigma Pera, já sei O único assento pra falar a verdade A única coisa que tem aqui nessa cela de blocos é isso aqui Eu sabia que a saída tinha a ver com isso Mas o problema é que eu já tentei desmontar E do outro lado continua tendo pecinhas A não ser que a saída esteja abaixo disso Talvez se eu desmontar um pouco mais eu consiga ver alguma coisa Pera, caramba, caramba Eu acho que é a saída Eu acho que eu vou conseguir sair daqui Talvez se eu conseguir arredar esse sofá Consegui Não, não consegui Isso aqui não me parece a saída Parece uma espécie de duto E eu acho que isso me leva pra outro lugar Deixa eu ver, caraca Tem alguma coisa do outro lado Ai, caramba, mano Isso aqui é muito apertado Deve ser algo do duto de ventilação Ai, ah, ah, ah Pera Caraca, mano Que lugar estranho Meio que esse duto me levou pra outro lugar Parece que eu entrei em outra ala da prisão Então se eu quiser sair daqui Eu preciso olhar as outras paredes Todas as outras paredes parecem que estão com papelão E com várias outras coisas escritas nelas Algema Uma foto de uma família Acho que aqui são os dias que o último prisioneiro ficou preso nesse lugar Nessa outra aqui a gente tem mais coisas escritas E o espaço dessa cela, mano Continua sendo extremamente bem apertado e bem pequenininho Mas eu acho que eu preciso pensar um pouco Igual em outra sala tinha um enigma E eu consegui sair de lá Pra sair dessa sala deve ter alguma pista que me ajude a sair daqui Isso aqui pode ser um símbolo, por exemplo Que talvez possa ligar com esse outro É... Um bolinho Caramba Esse desenho tá me dando é fome Ai, Naldinho, pensa Naldinho, pensa Pera Tem aqui também várias outras pecinhas no chão também E são pecinhas, mano Muito menores do que as peças que o resto da prisão foi construída Não há saída Desista Eu não vou desistir Talvez, mano, tenha alguma pista no meio dessas pecinhas aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Pera Alguma coisa escrita aqui Um cadeado Se tem um cadeado Talvez tenha uma chave que me tire daqui É óbvio E a chave com certeza deve ser uma das pecinhas também Ai, deixa eu procurar Não, não, também não Caraca, mano Não tem nada aqui Pera Talvez Essas pecinhas Sejam a chave de um quebra-cabeça É Isso aqui é um desenho E com certeza tá incompleto Então eu preciso continuar procurando Ai, aqui não Aqui não Isso aqui tá até montado Mas também não Ai Pera Mais um desenho Deixa eu continuar procurando E pera Mais um Eu encontrei três pecinhas com uma espécie de desenho E uma coisa que eu tava reparando É que se eu pegar essa pecinha maior E encaixar nessa aqui, ó Tá vendo que vai meio que construindo uma chave Se eu pegar essa última aqui então E encaixar aqui Olha só o que que vira Uma chave completa E assim, gente Vocês viram que aqui tinha um desenho de um cadeado e uns bloquinhos Talvez se eu encaixar essa chave aqui em cima E esse jeito aqui Caramba Caramba Meu Deus Isso aqui era a chave do enigma E eu tô vendo uma luz diferente na outra sala Talvez seja a saída Ai, calma Ah, não Pelo visto, mano Eu entrei em outra sala E a porta fechou Sinceramente, galera Eu tô quase desistindo Eu tô com fome, com sede, cansado Já tem muito tempo que eu tô aqui desvendando enigmas E eu não consegui sair ainda Seu tempo está acabando Ah, e essa não Eu preciso correr Tá, Hinaldinho Vamos dar um olhar então O que que a gente quer ao nosso redor nessa sala Eu vim por essa porta Que a gente tem mais uma parede toda feita de Lego Outra parede Só que dessa vez com uma iluminação lá em cima Mais outra parede E... Pera Um saco de salgadinho Em bilhete Sua comida Talvez esse tal bloco Não seja tão mal assim Ele me deu literalmente alimento E talvez A chave do enigma Possa estar dentro desse saco É, é isso que eu vou fazer Não vou mentir, mano Eu queria mesmo agora Uma boa carne Mas eu tô com tanta fome, mano Que um salgadinho vai cair muito bem Pra completar Só faltava um pouquinho de água Confesso pra vocês Que era tudo que eu precisava O único problema é que Eu comi todo o salgadinho Que não tinha nenhuma pista dentro dele E sinceramente Isso aqui era a única coisa Que tinha aqui dentro Pera Isso aqui pode ter sido uma distração Talvez a pessoa que me prendeu aqui Não tava querendo ser boazinha E me dar comida E sim fazendo com que eu perdesse tempo Então, Hinaldinho Como é que você caiu nessa? Ai, agora eu não tenho mais tempo a perder Eu preciso dar um jeito de pensar Em alguma forma de sair daqui O mais rápido possível Hinaldinho, pensa Deve ter alguma coisa aqui Que te mostre a saída E se a saída for nessa luz aqui? Talvez sim Ai, caraca Isso me deu choque Ai, caramba Hinaldinho, pensa Hinaldinho, pensa Tem que ter alguma forma De sair desse lugar Ai A luz acabou Será que é um sinal? Continua dando choque Que raiva Caraca, mano Pior caçal Tá completamente vazia A não ser que A resposta esteja Nos próprios blocos Pode ser que tenha algum bloco falso aqui Só que vai dar muito trabalho Testar bloco por bloco Ai, caramba Talvez um desses bloquinhos aqui Possa cair Nada Nada Pera Essa parede Não é feita de bloco Isso é bloco Isso aqui É uma parede falsa E ela tava camuflada aqui O tempo todo Pra me enganar Se talvez Eu tentar empurrar ela Com um pouquinho de força Esse G Ah, você tá brincando Isso aqui Era literalmente Uma parede falsa O tempo todo Dava pra eu sair daqui Há muito De... Essa não Parece que depois De vários enigmas Agora sim Eu cheguei na cela principal Aqui pelo menos Tem uns vãos Que eu consigo ver Pelo menos o lado de fora Caramba, mano Como é que eu saio dessa cela Pera Pelo visto Isso aqui é uma porta E ela tá trancada Com cadeado Também de Lego Caramba, mano Aonde será que tá essa chave Talvez eu consiga ver Pelas gretinhas Que... Que aqui? Tá parecendo Ser um guarda de Lego Ei, ei você Não era pra eu estar preso aqui Me prenderam por engano Eu preciso sair daqui Eu quero falar com o meu advogado Na verdade Você não foi preso por engano O chefe já está te observando Há bastante tempo Inclusive Seu tempo está acabando Mas o que eu fiz pra ser preso Eu só quero ir embora daqui Eu tô com sede Eu tô com vontade de ir no banheiro Como assim? Eu só quero sair daqui, mano Eu tô preso Eu não aguento ficar mais preso Nessa cela de Lego Eu não tenho nada a ver com isso Foca no seu tempo Está acabando Hã? Foca no meu tempo? É? É, eu vou te mostrar o tempo Eu vou te mostrar Se eu te pegar Você vai ver Isso não vai ficar assim não, tá? Não vai não Eu quero ficar mais tempo Caraca, mano Caraca, mano Então eu acho que você nem deve ter ideia Do porquê que eu tô aqui também, né? Sinceramente não Mas eu faço o que me pedem Bom, eu até pensei em te contar O motivo pelo qual eu fui preso aqui Mas é uma coisa tão pesada E tão absurda Que eu acho que se eu te contar Talvez você nem acredite Agora eu tô ficando um pouco curioso Pra saber o porquê você está aí Ah, mas você falou que não queria Que eu falasse nada Então eu acho que eu não posso contar Essa história pra você, né? Se o senhor me prometer Que não vai tentar fugir Até que pode me contar Tá bom Um belo dia eu acordei E abri a geladeira E quando eu abri ela Eu vi um biscoito Que não era meu, sabe? Aí eu acabei comendo esse biscoito Você foi preso por causa De um simples biscoito? Não, calma Isso é só uma especulação Eu fiz mais coisas também Que eu não devia ter feito Se você quiser Senta aí que é uma longa história, tá? Tá bom Me conta os detalhes Teve outra vez também Que eu tava chupando um chiclete E quando eu sentei na mesa Da sala da minha mãe Não tinha lugar pra jogar ele fora E aí eu acabei colando ele Debaixo da mesa E isso foi só uma das várias vezes Que eu errei E acabei jogando lixo Onde eu não devia Hoje eu nem jogo mais lixo no chão O lugar de jogar lixo É no lixo E aí muita coisa foi acontecendo Os dias foram passando E eu acabei errando de novo E de novo Sinceramente eu nunca errei Querendo errar Ah, vou errar, não Mas não tem outro motivo Pra eu tá preso Bloquito? Bloquito? É sério que o Bloquito dormiu? Eu tomo me abrindo com ele Caraca, mano Até o guarda que tá me vigiando Tá com soma de mim Eu merecia tá preso mesmo Mas espera Como o guarda dormiu Talvez essa seja a minha chance E aquilo ali na mão dele Tá parecendo ser uma peça Parecendo com a do cadeado Eu tenho que falar baixo Talvez aquela pecinha Seja a chave pra abrir essa porta aqui Olha, mas como é que eu vou tirar daqui? É impressão minha? Ou isso aqui é um pedaço de madeira? Já sei Eu vou tentar usar isso Pra arrastar a chave até mim Eu só tenho que tomar muito cuidado Pra não encostar nele Calma Ai, calma Calma Eu achei que ele ia acordar Calma Ai, calma Tá quase Tá quase Isso Isso Agora Consegui Eu não sei quanto tempo eu tenho Mas agora eu acho que isso aqui A chave é pra sair daqui Talvez seja só encaixar Essa pecinha aqui E Consegui Caramba Consegui Tirei a corrente E como isso aqui é uma porta Talvez sem a chave Se eu empurrar Eu não acredito Eu consegui escapar da prisão de Lego E mano, parece que esse guarda não acordou nem com essa parede caindo no chão É o meu momento de tirar a máscara dele E descobrir uma das pessoas que tá por trás disso tudo Vini Vini Caramba Seja lá quem seja esse bloco Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu não sei quem é bloco E não sei o que ele quer comigo Espero de verdade que nunca mais aconteça nada parecido assim comigo Eu não sei o que ele quer dizer